Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal com as informações do São Paulo nessa terça-feira Uma terça-feira que o São Paulo deu uma bela de uma ditada agora pela tarde com um anúncio oficial Vou trazer todos os detalhes aqui no vídeo para vocês Falar também sobre o atacante Michael, uma declaração dele que chamou muita atenção Eu vou compartilhar com vocês aqui e talvez haja uma possibilidade aí, por que não, dele poder pintar no São Paulo Não custa nada sonhar, eu vou trazer para vocês o que ele disse, vale muito a pena você se ligar na declaração do atacante Falar também sobre o Nahuel Ferrares, zagueiro venezuelano, essa é uma atualização, vamos trazer aqui também no vídeo E a situação do Rony, atacante do Palmeiras, atualizada e a situação do atleta, vai encarar o São Paulo ou não? Vou trazer aqui no vídeo para vocês Então já deixa o likezão que é muito importante aí no canal, se inscrevam também pessoal Sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal Muito obrigado pelo apoio de cada um que está chegando no canal Pessoal chegando bastante e comentando, obrigado pela moral E lembrando né rapaziada, assim que bater 170 mil inscritos, falta pouquinho Eu vou escolher uma pessoa que participa do canal para levar a camisa do Caleri E no vídeo de ontem, geral acertou de quem quer a camisa O pessoal está ligadaça aí no canal, parabéns pelo pessoal E também rapaziada, olha só Logo logo está virando o número de inscritos para 168 Então fica ligado aí, talvez no momento que você se inscrever aí vai girar 168 de inscritos no canal Então vamos ver se a gente bate nesse vídeo, falta bem pouquinho E já vou trazer também para você a notícia do Igor Vinicius Você vai ficar de boca aberta do que rolou, tá rapaziada? Mas antes quero recomendar para você o aplicativo OneFootable Que é o melhor que existe de esporte para você ter no seu celular O mais completo rapaziada, não existe outro Estatísticas, jogo minuto a minuto, tudo que rola de notícias Cara, você vai ficar ligadão no aplicativo, tá? E tem também agora, ó Copa do Brasil Melhores Momentos, você acompanha lá Campeonato Brasileiro também Tem transmissão de jogos OneFootable Short, cheio de novidade O aplicativo é espetacular Baixe agora mesmo o link na descrição do vídeo Então já vamos soltar a notícia do Rony do Palmeiras, tá pessoal? Que saiu, tá? Crédito da informação do Alex Miller Soltando aí, ó, informação E não é boa para o Palmeiras Rony teve mesmo lesão muscular na coxa E para por 3 a 4 semanas Já Verón tem a chance de ficar à disposição Para o choque rei de quinta-feira Mas ainda não é certo Por um lado aí o São Paulo tem o desfalque de Reinaldo O Palmeiras agora tem o de Rony Que o cara vive aí uma bela fase no Palmeiras Então é um desfalque importantíssimo ali Que o Palmeiras vai ter nessa partida E Rogério Senna comemorou, rapaziada Dos retornos aí a de Léo, Diego, Nestor, Luciano e Neves Na última coletiva São jogadores que estarão aptos para encarar o Palmeiras Nesse jogo importante do tricolor Ó, já vou soltar para você a notícia do Igor Vinícius, tá? Crédito da informação da Gazeta Esportiva Olha só, rapaziada O São Paulo fez uma proposta para renovar com o Igor Vinícius Que acabou sendo negada por ser considerada bem aquém das expectativas O clube então solicitou uma contraproposta ao empresário do lateral direito O que foi feito há cerca de 20 dias De complemento aqui a matéria, tá? O problema é que Desde que solicitou a contraproposta O São Paulo não prosseguiu mais com as conversas Travando a negociação com o agente de Igor Vinícius, Maurício Chiodin E lembrando que Igor Vinícius tem contrato válido com o São Paulo Até o final desse ano, tá rapaziada? E será que essa contraproposta aí que o São Paulo pediu e não respondeu Foi talvez ali uma resposta que o São Paulo não gostou Talvez ali da tratativa que teve inicialmente com o jogador Será que molhou ali o Igor Vinícius? Não sei, mas a matéria conclui aqui Que dois clubes estrangeiros estão interessados no jogador Um é da Espanha, tá? E outros cinco times da Série A do Campeonato Brasileiro Já chegaram a sondar o staff do Igor Vinícius Por incrível que pareça ele tem mercado, hein rapaziada? Tinha informações circulando em que o São Paulo estaria interessado Em renovar com ele até 2025 Mas depois dessa novidade aqui da Gazeta Deve ter travado de fato a negociação de renovação com o jogador É pessoal, e na tarde dessa terça-feira O São Paulo anunciou de forma oficial Que o contrato de Rogério Senna foi renovado Até o fim de 2023 Quando encerra aí o mandato de Júlio Casares Renovação aí que no meu ponto de vista é muito importante Véspera de jogo importante aí contra o Palmeiras chegando Aí a foto Rogério Senna com toda a diretoria do São Paulo Assinando o contrato de renovação E conforme informações não houve ajuste salarial, tá rapaziada? Vai manter ali o mesmo salário até o final de contrato com o São Paulo Foi estendido apenas um vínculo aí de período no São Paulo, né? E foi visto aí como um desejo, né rapaz Da diretoria atual do São Paulo Essa renovação aí e acerto com o Rogério Senna Vocês acham que os caras iam ficar triste, mano? O Rogério Senna é um dos principais escudos hoje da diretoria Principalmente ali do Júlio Casares Mas tirando essa parte aí A renovação foi excelente O trabalho aí do Rogério Senna até aqui é muito bom E pra mim tá certo, rapaziada Eu assino embaixo Ele é o cara aí que tá sabendo viver essa situação Que o São Paulo vive hoje de crise financeira e tudo mais, né? Entende muito bem A última coletiva dele foi espetacular Pra quem não viu ainda recomenda assistir Está lá no Teclas Daniel Sports Ele fala toda a realidade que o São Paulo está hoje Que não pode errar mais em contratações Ele está ciente de tudo Então ele está participando de tudo aí Pro São Paulo melhorar essa questão financeira E ter um respiro melhor futuramente Eu gostei, quero saber de você Comente aí no vídeo sobre a renovação do mito Pessoal, referente à declaração do Michael Na tela aí pra vocês eu vou ler rapidinho, tá? Ó, abre aspas Sou alegre, gosto de música, dá resenha Lá é diferente Tenho que não ser eu No Flamengo diziam O doidinho chegou Eu canto, grito, converso com todo mundo Não falo árabe nem inglês A adaptação é difícil pra mim Tenho um carinho de alguns Que me chamam de good crazy Igual chama ali o Daniel Alves, né? Mas não de todos Não tenho mais vontade de estar ali Completa ali o Michael, tá? E mais, ó Dinheiro pra mim Tanto faz Quanto tanto fez Já vivi com pouco Hoje eu tenho Graças a Deus Mas não é o dinheiro que me move Quando eu saí Quando eu saí do Goiás Para o Flamengo Eu ganhava um valor Que quando eu falava As pessoas diziam Você não ganhava só isso Eu ganhava Mas eu estava feliz O importante pra mim Não é o valor Que estou ganhando É quem eu sou no clube E o que aquele clube Representa pra mim O dinheiro vai e volta O que importa É a amizade Que a gente constrói E que leva para a vida Ele disse mais aqui Perdi minha mãe Tem um mês E estou com muita saudade Dos meus irmãos Do meu pai Parece que a gente Quer ficar mais próximo dele Foi um baque Minha mãe ficou internada Doze dias Aí nessa hora Você pensa De que adianta o dinheiro Eu tinha dinheiro Que podia Mas não consegui salvar Minha mãe E aí Você vê Que o dinheiro Não é tudo Eu levei minha mãe Para o Rio Fiquei com ela Dois dias Antes de viajar Ela estava boa Tomando a cervejinha dela Comendo a carninha dela E quando eu volto É pra velar A minha mãe Pra mim É um baque Não é só o futebol em si Que lá Não é tão legal Tenha saudade Da família Fecha aspas Aí O atacante Michael Isso aí foi entrevista Ao canal do Ale Oliveira Tá pessoal E por que estamos falando Do Michael Porque ontem Eu só tenho um vídeo Falando dele Referente que ele É torcedor do São Paulo Ele iria até tatuar Nas costas Alguns jogadores Da época do São Paulo O Rogério Senna Fabão Esses jogadores Que ele tem como ídolo O Aloysio também Ele revelou ser tricolor O cara não está feliz Onde está Falou que dinheiro Não é problema Será aí que se o São Paulo Fosse conversar com ele Mandar uma proposta Trocar uma ideia Será que não poderia sair Algo interessante Com o jogador Olha só os detalhes dele Com a transferência Envolvendo o Flamengo Ao Al-Hilal Os árabes Aceitaram pagar 8,45 milhões Pelos 80% Que pertence ao Flamengo Cerca aí de 45,5 milhões E o salário do Michel Gira em torno De mais ou menos 1,075 mil Mensais Tá rapaziada O cara teria que abrir mão De muita coisa Para poder botar Para o Brasil Igual ele diz ali Ele fala que abriria Facilmente pela felicidade dele E lembrando Tá pessoal Não existe nenhuma conversa De São Paulo Com o jogador É a história Que eu estou trazendo aqui E levando uma possibilidade Tá Se o cara de fato Amo o clube Fala que vai abrir mão De dinheiro Por que não conversar Com o cara Vale a tentativa Não precisa nem perguntar Seria uma boa Não no São Paulo Comente aí E sobre o Nahuel Ferrares E o venezuelano Zagueiro A gente trouxe a informação Ontem para vocês E eu disse também É improvável A vinda do atleta Ao São Paulo Pelas condições Ali Que o City Estava querendo Proporcionar A sua saída Tá E o André Hernand Soltou a notícia Hoje Tá confirmando Praticamente O que falamos ontem Abre aspas São Paulo entende Que não faz sentido Entrar em um negócio Pelo zagueiro Nahuel Ferraresi Um empréstimo Está descartado Pelo Grupo City Já que o jovem Está muito valorizado No cenário europeu Foi o que falamos ontem E está sendo confirmado Pelo André Hernand Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Esse é o vídeo De hoje Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Um forte abraço E até a próxima Valeu